Muito bem, então, aproveitando aqui com o Lucas, destaque do jogo aqui pela Rádio Maravilha, fazendo aí o gol de empate e depois o lançamento perfeito para o Luiz. Verdade, saímos atrás pela cara e empatemos o jogo. Foi uma bobeada, nós tomamos o segundo gol de novo. Voltei para o segundo tempo e empatemos o jogo. Com a menos, uma jogada individual, consegui passar, toquei muito e fazia o gol. E Deus nos abençoa pela vitória. Agora, essa virada foi na garra, na raça, do jeito que o Frondeira gosta de jogar o mata-mata? Verdade, a gente virou na vontade. E, para mim, eu tenho que agradecer a Deus, porque a vontade foi mais qualidade do time dele. Deixa eu aproveitar, então, aqui com o Charles, técnico da equipe, vitória no sacrifício do estilo que o Frondeira joga, Charles. Ah, eu falei que o Frondeira cresce no mata-mata, entendeu? Eu fui para o tudo ou nada, tirei um volante e botei mais um atacante. E, por incrível que pareça, eu falei que eu ia acertar o time na segunda etapa ali para me empatar o jogo e ir para o tudo ou nada e ganhar. Agora, com um a menos, o time se superou? Ah, é um time guerreiro, foi que nem a gente falou, né? Na entrevista lá, todo merda respeitando o Oliveira Santana, que tem jogador de alta qualidade, né? Mas o Frondeira, vocês sabem, como um time amador aqui, ele está sempre chegando com garra e vontade, né? Tá bom, então. Abraço, Charles. Parabéns pela classificação e que vem o Lago Azul agora. É que vem, não, a gente vamos respeitar da mesma maneira também, né? E quero deixar uma palavrinha aqui também para o meu presidente, que está aqui, ó, do Frondeira, que está sempre junto com nós aqui, ó. Vem cá, meu presidente. Presidente, vem cá, presidente. Está emocionado ainda com essa vitória importante? Ah, tu vê, né, Dedé? Tu aí, Deus proporciona momentos para nós, é importante, né? E tu está na nossa caminhada, está na nossa carreira. Nós já se encontremos aí em outros momentos, torneio, Pinto Bandeira, campeão. E hoje foi uma vitória da união, da raça, da tática de jogo, do comprometimento do grupo, do professor, que mexeu na hora certa. Parabéns a nós, baita jogo. Temos todo mundo de parabéns e parabéns vocês pelo trabalho aí. Tá bom. Parabéns ao Frondeira, então, classificado, então, aqui, portanto. Agora o Pedro aqui, conversar com o Pedro. Pedro, falando aqui em relação ao que fez o Oliveira no campeonato, né? Está aí, então, sendo parabenizado pelo Charles. Infelizmente, não deu para o Oliveira aí, né? Mesmo com um a mais, não conseguiu pegar uma equipe acostumada com esse tipo de competição. Não, com certeza, né? O Frondeira, eu acabei de fazer uma avaliação na Difusora, eu falei que o Frondeira mereceu, né? Mereceu o resultado. O nosso meio hoje não rendeu o que tem que render. A gente tem os meios muito bons. Hoje, infelizmente, o Frondeira marcou bem, os guris não conseguiam aparecer no jogo. Fazendo uma avaliação rápida também, o Yarley, por exemplo, foi um diferencial muito grande. Ontem, no Beira Rio, ele acabou torcendo o tornozelo e ficou de fora do jogo hoje. Está aqui com nós, veio com nós aí para o jogo, mas sem condições de jogar. A gente viu que foi uma grande diferença. Qual é o futuro agora do Oliveira e Santana no futebol, Pedro? É, as próximas competições aí que apareceram aí no futebol de campo, futebol 7, né? Nós estamos com a sede agora, pegamos a sede do Tamandaré. Então, vamos estar ali fazendo torneio, treinando a equipe, né? E nos próximos campeonatos vamos estar sempre presentes aí, que é importante. O importante é a participação, a união, o apoio ao esporte, né, Pedro? Com certeza. Acabei de falar, o futebol é uma coisa muito importante, o esporte, porque a gente vê agonizado aí o mundo oferecendo muita coisa, droga demais. Então, o futebol é entrar agonizado para cá e tirar os guris da droga, de outras situações. Você aguentou bastante hoje, fazia tempo que o Pedro não terminou, jogava o jogo inteiro? É, é isso aí. Hoje eu joguei o jogo todo, né, faltou bastante jogador. O Joel não pôde vir, o Diego, e aí a gente teve que sacrificar um pouquinho.